Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Desponte e desce-a a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras Desci-a a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra entre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel Eu fiz a leitura em Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 6 O Senhor queria mandar uma mensagem para o povo de Israel E ele chamou o profeta Jeremias E convidou que ele descesse até uma olaria Para ver o trabalho que o oleiro fazia E ele estava fazendo o vaso E ele ficou parado observando o trabalhar do oleiro E assim que o vaso quebrou na mão do oleiro O oleiro tomou ele novamente nas mãos E fez um novo vaso com aquele barro que estava nas mãos dele Aí o Senhor mandou que Jeremias voltasse para a cidade Para que falasse com o povo Assim como o barro é trabalhado pelo oleiro Assim a casa de Israel como um barro Também Deus queria tomar em suas mãos E assim nós podemos nos lembrar Que Deus fez o homem do pó da terra Soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Gênesis capítulo 2, verso 7 A palavra de Deus diz que Deus fez o homem alma vivente Mas um dia o pecado entrou no mundo E a partir de então até hoje A alma vivente Infelizmente muitos têm a alma doente E precisam de uma restauração Precisam de ser trabalhados Pelas mãos do oleiro O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo O convite de Deus O convite de Deus É que deixemos que Ele trabalhe em nossas vidas Convite de Deus O versículo 4 Tornou a fazer dele Outro vaso Segundo bem lhe pareceu Nós precisamos Para ser moldado em nós A vontade de Deus O caráter de Deus As coisas de Deus As coisas de Deus Nós precisamos Como que aquele barro foi moldado Nós também precisamos ser moldado por Deus a cada dia Mas primeiro o barro tem que ser amolecido O barro duro não dá para se trabalhar nele Nós temos que ser amolecido Pela palavra de Deus Pelo Espírito de Deus Pela nossa humildade Pela nossa submissão Pela nossa entrega a Deus Nós sabemos E podemos comparar Que esta vida que nós estamos aqui vivendo É como se fosse a casa do oleiro Espiritualmente falando E nós somos barros Vasos Tem vasos quebrados Trincados Com problemas de todo tipo Mas o oleiro garante Restauração Ele garante cura Ele garante fazer algo novo Glorioso Assim como o vaso Se estragou na mão Ou seja, se quebrou na mão Ele tornou a fazer dele um outro vaso Segundo bem lhe pareceu O vaso não suportou a pressão O vaso não suportou a pressão E o oleiro então Pegou E fez dele um novo vaso Daquele barro Trabalhou nele Nós precisamos permitir Que Deus trabalhe em nossas vidas Nós precisamos permitir Que o Senhor Opere em nossos corações Em nossas mentes Em nosso entendimento Deus deseja formar Em nós Toda a sua vontade E realizar toda a sua obra Existem Especialistas No assunto Dizem que existe 80 tipos de barro Que se pode fazer tijolo 80 tipos de barro Que se pode fazer tijolo E nós sabemos A importância De tijolos Para as construções Muito importante Mas o que chama a atenção Que os especialistas dizem É que só existe Três tipos de barro Para se fazer vaso Já é um barro Diferente É um barro mais difícil De se encontrar Existe Três tipos apenas De barro Para se fazer vaso Nós sabemos Que a vontade De Deus Ela deve permanecer Prevalecer E ser executada Em nossas vidas Nós sabemos Que Um vaso Ele tem Muita utilidade Nós sabemos A vontade De Deus É trabalhar Em nossas vidas Veja Deus Às vezes Nos dá Algumas lições Que nós Não entendemos Mas é só Lá no futuro Que vamos entender É só No futuro Às vezes Acontecem Em nossas vidas Algumas lições Que nós Não compreendemos É apenas No passar do tempo Como o passar dos dias Que nós vamos compreender As situações Do momento Que nós estamos passando As situações Do momento Que você está passando O seu contexto De vida atual A sua maneira Atual de vida Talvez você Não esteja compreendendo O porquê Das coisas Estarem assim Acontecendo Na tua vida Talvez você Esteja se questionando Ou questionando A Deus Por que é Que isso está acontecendo Mas mais pra frente Nós vamos compreender Você vai compreender Aqui nesse texto De Jeremias capítulo 18 Verso 1 a 6 Nesse texto Que eu acabei de ler Nós estamos incluindo Incluído nele Você está incluído Incluída nele E o teu nome Não é o teu nome Teu nome é Vaz O meu nome é Vaz E Deus Ele quer Deixar Gravado Em nossos corações A compreensão Desta palavra Existe alguns vasos Que estão sendo Trabalhados Ainda estão Sem forma Mas Deus Está dando forma Deus está dando forma Nas nossas vidas Você pode acreditar Mesmo você não percebendo Deus está trabalhando Na sua vida E dando forma Na sua vida E as coisas Que hoje parecem Não ter sentido Logo mais Você vai Compreender Você vai começar A compreender O sentido Do que está acontecendo Porque Deus está Trabalhando Em silêncio Na tua vida Deus trabalha Em silêncio Deus trabalha Dentro de você Você é Templo do Espírito Santo Nós somos Templo do Espírito Santo O templo Que Salomão Construiu Em Jerusalém Você pode ler Isto lá No segundo livro De crônicas Ele terminou A obra Do templo No capítulo 5 O templo De Salomão Foi construído Sem barulho De ferramentas Sem batidas Sem barulho De serra De martelo Não houve barulho Nenhum Foi construído Silenciosamente Aos poucos Foi construído O templo Foi construído O palácio De Salomão E o templo Simultaneamente Foi uma obra Que demorou Cerca de 20 anos Mas ninguém Ouviu barulho Na construção Do templo É um trabalho Silencioso É um trabalho Espiritual É um trabalho Paulatino Dia após dia O Senhor Está trabalhando Lembre-se Que nós somos Templo do Espírito Santo Você é Templo do Espírito Santo Então alguns vasos Ainda estão sendo Trabalhados Mas estão sem formas Tem outros vasos Que já estão No processo Mais adiantado Estão no forno Para ser queimado Depois que o oleiro Tira da roda Ele para a roda Para de girar E ele coloca No forno Para queimar É para que o barro Fique firme Fique forte Fique Pronto Para o uso Mas ele tem que Estar no forno Para ser queimado Então nós Sabemos que tem muitos Que como vasos Estão lá no forno Sendo queimado É muito fogo É muita É muita Queintura É muita Pressão Isso significa Provas Lutas Dificuldades Três vasos Foram jogados Dentro de um forno Espiritualmente Falando E esses três Vasos Deus foi Glorificado Através deles Pelas vidas Deles Porque eles Foram Vasos Aprovado Por Deus Anania Ananias Misael E Azarias Os três amigos De Daniel Que receberam lá Três nomes Babilônicos Sadraque Mesaque E Abednei Esses três Rapazes Como vasos Foram aprovados Por Deus Na fornalha Da aflição Foram aprovados E quando saíram Da fornalha O nome de Deus Foi muito mais Glorificado Por causa Daqueles três Rapazes Fieis a Deus Talvez você Esteja hoje Na fornalha De aflição Passando por Grandes lutas Grandes provas Grandes dificuldades Mas o propósito A intenção De Deus É que quando você Sair da prova Quando você Sair da luta O nome de Deus Vai ser glorificado Igual foi com Jó E com tantos Outros homens De Deus Que a palavra De Deus Nos diz Agora já tem Outros vasos Que já estão Na prateleira Já estão No processo Mais avançado Eles já estão Indo para Serem vendidos Eles já estão Aguardando Alguém que os Leve para Casa Para serem Vendidos Já passou O processo De prova Processo De queima De moldagem Já estão Na prateleira Para serem Usados Para serem Usados O apóstolo São Paulo Ele falou Bem claro Na segunda Carta Que ele escreveu A Timóteo No capítulo 2 No versículo 20 No versículo 21 O seguinte Ora Numa grande Casa Não há Somente Utensílios De ouro E de prata Há também De madeira E de barro Alguns Para honra Outros Porém Para desonra Assim Pois Se alguém Assim mesmo Se purificar Destes erros Será utensílio Para honra Santificado E útil Ao seu Possuidor Estando Preparado Para toda A obra A palavra Utensílios Aqui Na Bíblia Atualizada Na corrigida Fala Vasos Numa Grande Casa Não há Somente Vasos De ouro De prata Há também De madeira E de barro Alguns Para honra Outros Para desonra Ou seja Existem Muitos Tipos De barro De vaso Existem Muitos Tipos De vaso De ouro De prata De ouro E de madeira E de barro Alguns Para honra Outros Porém Para desonra Que tipo Que tipo De vaso Somos Nós Que tipo De vaso Você É Você É vaso De ouro Você É vaso De prata Você É vaso De madeira Ou você É vaso De barro Na época De Paulo Na época De senhor Jesus Os vasos De ouro E os vasos De prata Era na casa Dos ricos Nos palácios Que eles Estavam Mas na maioria Das casas Da população Que era pobre Existia vasos De madeira E a maioria A grande maioria 90% Eram vasos De barro Então Dos quatro tipos De vasos Qual era o vaso Mais usado De barro Aquele vaso De barro O vaso mais comum O vaso mais simples De se trabalhar Mais fácil De se trabalhar Trabalhar Em um vaso De madeira Requer mais habilidade Mais tempo Fica bonito Mas o vaso De barro Por causa Da necessidade De tantas coisas Serem feitas É o vaso Mais usado O vaso De prata E o vaso De ouro São vasos De destaque Que apenas Se destaca Mas a utilidade Muito maior De um vaso Mais comum É o vaso De barro Então aqui Paulo dando Essa instrução Para Timóteo Então ele diz Se alguém Se purificar Desses erros Será vaso Para honra Santificado Santificado E útil Ao seu possuidor Estando preparado Para toda obra Que seja boa Então o Senhor Conhece os que lhe pertencem No versículo 19 E ainda fala A parte De toda injustiça Todo aquele Que professe O nome Do Senhor Então Esta grande Casa Chamada Mundo A qual nós Vivemos Ou esta Grande casa Espiritual Da igreja A casa Do Senhor Existem os Vasos de ouro De prata De madeira Mas existe Os de barro Então Nós precisamos Nos colocar Na posição De vaso Estar na presença De Deus Como vaso Simples De barro Se alguém Deseja ser Um vaso De ouro Um vaso De prata Tem os seus valores Ou de madeira Mas se você Quiser ser usado Ou usada Constantemente Por Deus Seja vaso Vaso de barro O vaso Mais simples Nós sabemos Que é tempo De consertar Nossas vidas Com Deus É tempo De nós Estarmos Na presença Do Senhor É tempo De nós Estarmos Buscando A Deus De verdade Nós Não temos Mais tempo A perder Com coisa Nenhuma Nós não Temos Mais tempo Esta vida Passa logo Esta vida Logo Se acaba Nós Não temos Condições De perder Tempo Nós sabemos Que o tempo Passa muito Rápido Mas nós Estamos na Olaria de Deus Tem alguns Vasos que ainda Não estão Nem na Olaria Ainda não Foram para O forno Ainda não Estão Nas mãos Do oleiro São Barro cru E barro cru Não é bom Mas o oleiro Vai pegar muitos E vai trabalhar Você pode ler Isaías Capítulo 64 Verso 8 Depois que O vaso Ele sai do forno Ele vai Para a prateleira Tem lá o seu tempo De espera De compra As utilidades Dos vasos São muitas Mas tem vaso Tem algo Muito interessante Aqui Que nós Precisamos parar Para pensar Tem vasos Que até hoje Já foram formados São vasos Mas não sabe Que ele é vaso Não sabe É vaso E não sabe Tem outros Que tem Certeza Que não é Que não são vasos Mas já se consideram Vaso E quer ser usado Como vaso Não é Mas acha Que já é Vasos Que não são vasos Atos Dos apóstolos Capítulo 3 Ao 16 As vezes As vezes a pessoa Diz Vaso bonito Que vaso lindo Que vaso bonito As vezes um vaso Recebe elogio Porque ele é bonito Porque ele está Sendo destacado Mas a beleza do vaso Não está Não está no vaso Está no arranjo Coloca seu arranjo De flores Então as flores Dão destaque O vaso Sem o arranjo Fica meio feio Muito comum Muito simples O arranjo De flores Que perfuma Que exala Aquele cheiro suave O cheiro de Cristo Do Senhor É o Espírito Santo Sem o Espírito Santo Vaza apenas O vaso Um certo dia Jesus Ia entrar em Jerusalém Fazer aquela entrada Triunfói em Jerusalém E então ele Pediu que seus discípulos Fossem Em um certo lugar Da cidade E trouxessem Um jumentinho Que estava amarrado Em um certo lugar E que se alguém Perguntasse O que vocês estão fazendo Falar Estamos levando ele Que o mestre Precisa dele Então levaram Aquele jumentinho Novinho Para Jesus Então Jesus Montou nele E foi entrando Pela cidade As pessoas Aplaudiam Jesus As pessoas Estendiam ramos De palmeiras Você conhece A palavra Foi muita festa Foi muito louvor Para Jesus E o jumentinho Passou ali Junto com Jesus Agora Sem Jesus Aquilo jumentinho Por si mesmo Ele jamais Entraria naquela cidade E teria aquela recepção Quando teve Quando Jesus Estava sob o seu longo Ele seria apenas Um jumentinho comum Igual aos outros Nós precisamos Compreender Nós precisamos Entender Que Em São Mateus Capítulo 5 No verso 13 Fala sobre o sal São Os homens humildes Da terra Todo mundo Reclama do preço Alto Que está da carne Mas ninguém Nunca reclama Do preço Do sal Se nós Quisermos Ser Vasos De valor Para Deus Este vaso Tem que ter O conteúdo Chamado sal E o sal Do conteúdo Do vaso Aqui é o caráter Lucas 19 35 Aquele jumentinho Que entrou Com Jesus Em Jerusalém Sem Jerusalém Sem Jesus Aquele jumentinho Volto a insistir Aqui Sem Jesus Aquele jumentinho Continua amarrado Naquele canto Sem Jesus Na minha vida Na tua vida Você fica Num canto Sem valor O nosso valor Está Porque Jesus Ele veio Até nós Ele se envolveu Em nossa vida E com Jesus Nós podemos Ir longe Com Jesus Você pode Ir muito longe Você precisa Estar com Jesus Se ele sair Da sua vida Você será Apenas uma Pessoa comum Tem lugares Que você já Entrou Tem lugares Que você Vai entrar Veja bem Tem lugares Que você Entrou Tem lugares Que você Vai entrar Sabe por quê? Porque Jesus Ele é com você Ele é com você Depois você Leia Na tua Bíblia O Salmo 31 Verso 12 Se você Se você Se sente Igual Salmista O Senhor Quer recuperar Você Na segunda Carta Que Paulo Ainda escreveu A igreja De Corinto No capítulo 4 No verso 7 Medita nesta Palavra Lembre-se O que você Tem É de grande Valor Mesmo que Não vejam Isso Em você O que você Já tem É de grande Valor Mesmo que As pessoas Não vejam Isso Em você O que é que Você tem Você tem Fé Você tem Amor Você tem Esperança Você tem Humildade Você tem A palavra De Deus Deus Já começou A trabalhar Na sua vida Deus está No processo De trabalho Da sua vida Como o oleiro No barro Você tem Valor Mesmo que As pessoas Não vejam O valor Que você Tem Você tem Valor Lembre-se É um Conselho Da palavra De Deus É um Conselho Da palavra Do Senhor Para você Que está Em Apocalipse Capítulo 3 Verso 11 Eis que Venho Sem demora Guarda O que tens Para que Ninguém Tome A tua Coroa Eis que Venho Sem demora Guarda O que tem Para que Ninguém Tome A tua Coroa É o Conselho Da palavra De Deus Para você Guarda O que tem Para que Ninguém Tome A tua Coroa O profeta Isaías Capítulo 29 Verso 15 E 16 Se dirigindo Ao mesmo Povo Que Jeremias Se dirigia Ele disse Assim Ai dos que Escondem Profundamente O seu Propósito Do Senhor E as suas Próprias Obras Fazem As escuras E dizem Quem nos Vê Quem nos Conhece Que perversidade A vossa Como se o Oleiro fosse Igual ao Bavo E a vossa Obra E a obra Dissesse De seu Artifício Ele não Me fez E a coisa Feita Dissesse Seu Oleiro Ele nada Sabe Acabei de ler Apocalipse Eis que Venho Sem demora Aguarde O que Tens Para que Ninguém Tome A tua Coroa Nós Precisamos É Conservar A fé A esperança E o amor Muitos Hoje Na atualidade Estão Escondendo Do Senhor Profundamente O seu Propósito As suas Vidas Estão Entregues Para o Pecado Para o Mal Fazem As suas Obras No Escuro Praticam O Pecado E Eles Ainda Dizem Quem É Que Nos Vê Quem É Que Nos Conhece Nós Sabemos Que Deus Nos Vê Nós Sabemos Que Deus Nos Conhece Nós Vemos Isso No Salmo 139 De Longe Conhecem Os Nossos Pensamentos Do Senhor Deus Deus Nos Vê Deus Nos Conhece E as Pessoas Pecam Estão Estragando As Suas Vidas Consumindo As Suas Vidas Do mal Na prática Do mal E E E ainda Eles Perguntam Para Si Mesmos Quem É Que Nos Vê Quem É Que Nos Conhece Aí Deus Responde No Verso 16 Que Perversidade A Vossa Como Se O Oleiro Fosse Igual Barro E A Obra Dissesse Será Uma Vivente E Eu Disse E Vou Repetir De Novo O Pecado Entrou No Mundo E A Alma Vivente Passou A Ser Alma Doente Deus Nos Fez Nós Temos Certeza Que Ele É O Nosso Criador Nós Sabemos Que O Senhor É O Criador De Todas As Coisas O Primeiro Versículo Lá De Gênes Capítulo Primeiro Fala Bem Claro Que É O Criador De Todas As Coisas Foi Ele Quem Fez Todas As Coisas Foi Ele Quem Criou Tudo Ele Nos Fez E Ele Nos Conhece A Palavra De Deus Fala Bem Claro Que O Senhor Nos Fez No Princípio Criou Criou Deus Os Céus E A Terra Criou A Palavra Criou Em Hebraico É Bara Gênesis A Criação Em Hebraico É Bereshit Bara Só Deus É O Criador Só Deus É O Senhor Então Nós Vemos Que Ele Nos Conhece Que Ele Sabe Tudo A Nosso Respeito Ele Sabe De Todas As Coisas Nós Precisamos Aprender Colocar Nossas Vidas Nas Mãos De Deus O Deus Que Criou Os Céus E A Terra O Mundo A Sua Plenitude E Todos Que Nele Habitam Merece De Nossa Parte A Nossa Reverência Ele É O Nos Criador Devemos Nos Prostrar E Nos Ajoelhar Diante Dele Em Reverência Servi-lo Com o Melhor Que Nós Somos Com o Melhor Que Nós Temos E Com o Melhor Que Nós Podemos Ser Que O Senhor Te Abençoe Te Guarde Que A Graça De Deus A Paz De Deus Tem Sobre Tua Vida Permita Deus Trabalhar Na Sua Vida Assim Como O Oleiro Trabalha O Barro Assim Como O Oleiro Dá Forma O Vaso Assim Como O Oleiro Faz Todo O Processo De Limpeza De Mover De Trabalhar Permita Deus Trabalhar Na Sua Vida A Tua Tua Vida Vai Ter Um Novo Sentido A Tua Vida Vai Ter Um Novo Rumo A Partir Do Momento Que Você Concordar Que Ele Trabalhe Na Sua Vida A Partir Do Momento Que Ele Trabalhar Na Sua Vida Você Vai Ver Que As Coisas Ficam Boas Tinha Dois Homens Certa Vez Conversando E Tinha Um Homem Que Estava Reclamando Doente Ele Vivia Numa Extrema Pobreza Que Dava Dó Realmente Isto No Sul Da África Há Cerca De 150 Anos Atrás Mas O Outro Homem Que Estava Coerçando Com Ele Era Um Jovem Cristão Americano Que Estava Fazendo Missão Ali Na África E Ele Lamentando Que Não Tinha Nada Que Era Doença Desemprego A Vida Muito Pacata Ele Desanimado Com os olhos Assim Abatidos Triste Ele Disse Para Aquele Jovem Para Aquele Outro Homem Adiantou Deus Me Fazer Por que Foi Que Deus Me Fez E Então O Homem De Deus Deu Uma Palavra Para Aquele Outro Homem Ali Ele Falou Olha Quem Diz Que Deus Já Te Fez Vocês Têm Processo De Formação Deus Ainda Está Trabalhando Na Sua Vida Deus Ainda Está Operando Na Sua Vida Eu Já Estou Aqui Para Lhe Ajudar Para Lhe Dar A Palavra De Deus A Partir Da Palavra De Deus Que Você Receber A Palavra De Deus A Partir Do Momento Que Você Obedecer A Palavra De Deus A Partir Do Momento Que Você Praticar Os Ensinos Da Palavra De Deus E Você Aceitar Jesus A Tua Vida Vai Mudar A Tua História Vai Mudar A Tua Enfermidade Vai Sair Do Teu Corpo Da Tua Família Você Vai Ter E Emprego A Tua Casa Vai Ser Renovada Restaurada Você Vai Ver Que Você Ainda Tem Processo De Formação Deus Ainda Não Terminou Você E O Que Ele Vai Fazer Na Tua Vida É Grande É Glorioso Você Tem Que Começar Crendo Aí Eu Digo Para Você Mais Uma Vez O Último Capítulo Da Nossas Vidas Da Nossa História Ainda Não Foi Escrito O Último Capítulo Da História Da Tua Vida Ainda Não Foi Escrito Nós Somos Igreja Do Senhor Nós Sabemos O Fim Da Nossa História Nós Já Sabemos Você Já Sabe Qual É O Fim Da Igreja Ao Qual Você É Igreja Você É Servo Serva De Deus O Último Capítulo Não Foi Escrito Mas Nós Já Sabemos Qual É O Final Da Nossa História Vai Ser Bonito Vai Ser Glorioso Você Precisa Trazer A Sua Memória Você Precisa Lembrar Que A Caneta Que Está Escrevendo A Nossa História Aqui Neste Mundo E Para A Eternidade Está Nas Mãos Do Deus Todo Poderoso Do Senhor Jesus Cristo A Caneta Que Escreveu Teu Nome No Livro Da Vida Do Cordeiro De Deus Apocalipse Capítulo 5 Está Escrevendo A Tua História Está Escrevendo A Nossa História Que O Senhor Te Abençoe E Guarde Em Nome De Jesus Que Você Descanse Nas Promessas De Deus Que Você Confie Sempre Em Deus Não Desanima Continua Permaneça Lembre-se Jeremias 18 Você É Barro Deus É O Oleiro Que A Paz Do Senhor Permaneça Sobre A Tua Vida Que A Graça De Deus Esteja Sobre Você Fica Firme Servindo Este Deus Porque Vale A Pena Deus É Fiel Nunca Vai Faltar Com Você Deus Sempre Vai Agir Na Sua Vida Mas Você Deve Permitir Que Deus Age Na Tua Vida Que O Senhor Te Abençoe Em Nome De Jesus Que Amém Amém Jesus